Uma imagem que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. No vídeo é possível ver uma caçamba de lixo sendo arrastada pela força da enxurrada no bairro Jardim Ouro Branco, um bairro de classe nobre da cidade. Uma cena diferente, mas que mostra um problema que tem se tornado rotineiro. Quando o nível de chuva aumenta, as tubulações não dão conta e acabam escoando essa água toda para fora dos bueiros, o que tem preocupado alguns moradores de diferentes bairros da cidade. Papá de Bernardo Resch, Galeria, está não suportando a água da chuva dessa noite de domingo para segunda-feira. De acordo com a Prefeitura, os agentes da Secretaria de Infraestrutura estão realizando um levantamento dos estragos e fazendo mapeamento das áreas atingidas pela forte chuva dos últimos dias no município. O levantamento leva em conta a urgência dos estragos e os locais que serão prioridade para a realização do serviço neste momento. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, apenas durante a madrugada de domingo, foram registrados aproximadamente 67 milímetros de chuva na cidade. Além do grande volume de água, houve também ventos intensos. Nesta quarta-feira, a chuva deu uma trégua e a previsão da Prefeitura é que os trabalhos voltem a ser realizados nesta semana. O município de Paranavaí, através da Secretaria de Infraestrutura, está fazendo um papel primeiro de mapeamento dos estragos que vieram a ocorrer da chuva que incidiu sobre o Paranavaí entre domingo, segunda e terça-feira. Então, o município está fazendo o levantamento de todos os danos causados pela chuva. Dessa forma, tendo um aspecto geral, escolhendo a forma mais adequada de atacar cada uma dessas situações. Estamos utilizando do nosso corpo técnico, onde está sendo averiguado cada denúncia, cada situação apontada pela ouvidoria do município. E, dessa forma, a gente está mapeando e classificando de onde a gente vai atacar de forma mais emergencial e resolvendo essas situações que veio a acometer o nosso município.